Mais alguns livros cuja leitura recomendo, pela sua oportunidade e interesse para a visão histórica do que é Portugal, do que foi, da sua relação com o mundo, da sua relação com os outros e com a nossa própria memória. Começo por De Lisboa à Lis, o Corpo de Dicionário Português da Primeira Guerra Mundial, um livro escrito pelo investigador, pelo historiador Filipe Ribeiro de Menezes, com uma obra importante publicada e de referência na historiografia portuguesa contemporânea, e escreveu este livro, que aliás também tem a influência da circunstância de um antepassado de Filipe Ribeiro de Menezes ter combatido na Primeira Guerra Mundial. Este é um livro fundamental que nos conta a forma como em 9 de Abril de 1918, um ano que foi marcante na história de Portugal, desde logo por ter sido o ano em que a pneumónica matou milhares de portugueses, entre eles Amadeu de Sousa Cardoso e outros, e também por ter sido o ano em que em dezembro foi assassinado a tiro na Estação do Rocio o Presidente da República, apenas por um ano, de Cidade e Pais. Portanto, De Lisboa à Lis, na altura em que se comemoram os 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial. Um outro livro que nos ajuda a pensar e a repensar Portugal à distância de séculos, mas também dando-nos uma perspectiva crítica, interessante e construtiva para percebermos o nosso lugar no mundo, um livro que se chama Os Inventores do Mundo e que é dos investigadores João Carreteiro e Rui Carvalheira, e que nos mostra como quatro portugueses, concretamente Gilianes, Bartolomeu Dias, até Pedro da Covilhã, ajudaram os portugueses desta época, que é uma época de construção da grande aventura marítima, a perceberem melhor o mundo da época e ajudando também o mundo a perceber melhor qual era o papel dos portugueses e a sua forma de se integrarem pelo mar no contacto com outros povos, continentes e civilizações. Um livro que vale a pena ler, que tem uma narrativa envolvente e apelativa, que nos ajuda a perceber melhor como foi Portugal e o que é Portugal ainda hoje, marcado por esta aventura que transformou e marcou profundamente a nossa história. Por último, um livro de uma professora universitária portuguesa, uma investigadora com prestígio e que aliás tem uma presença regular em programas de televisão como comentadora, Raquel Varela, escreveu Breve História da Europa, da Grande Guerra aos Nossos Dias. É um livro fundamental para percebermos de que forma é que a história deste continente que está tão perturbada, tão tensa e tão marcada pela quebra da solidariedade e pela tensão política com ameaças imprevisíveis para o futuro, tanto nos condiciona. Portanto, um livro que ajuda a perceber como a Europa evoluiu, evoluiu geograficamente, politicamente, social e economicamente. Um livro que nos ajuda a perceber melhor este continente, que tenho para perceber e aproveito agora para referir as chancelas destas edições. No caso do livro de Raquel Varela é a Bertrand. No caso dos Inventores do Mundo, que referi com gosto, é uma chancela da matéria-prima. E, por último, o livro de Filipe Ribeiro de Menezes é editado pela Dom Cochado.